Amigos, a rodada começou bem para o Grêmio, a rodada deste final de semana. E o Santos deu o passo mais decisivo de todos rumo ao rebaixamento. O Santos jogou em casa, jogou na Vila Belmiro, a vila mais famosa no mundo, onde todo mundo teme jogar. O Santos jogou em casa contra o América Mineiro e lá perdeu o jogo por 2 a 0. Foi uma vitória sem qualquer contestação. Com o gol ao final do primeiro tempo e o segundo gol no início do segundo. Foi para arrebentar, foi para arrebentar. E o Santos, perdendo este jogo, fica para trás na tabela brasileira. Fica para trás. E os seus torcedores deram uma grande contribuição para o rebaixamento do clube no jogo desta tarde. E eu explico para vocês em seguida. Mas antes, quero fazer um pedido. Se inscreve no canal, ativa o sininho, participa do nosso canal, traz a tua opinião, manda o teu comentário. Participa das nossas lives às 10 da manhã ou às 20 horas. Eu estou esperando vocês. Compartilha o canal Darcy Filho Sem Off com os teus amigos. O Santos tem uma credencial. Olha, este momento é singular para a equipe que deve ser rebaixada no campeonato brasileiro. O atual campeonato brasileiro já tem a Chapecoense definida. E o segundo candidato foi definido hoje, é o Santos. Sabe por quê? Porque ao final do primeiro tempo, torcedores do Santos jogaram objetos contra o árbitro, contra os assistentes e objetos para dentro do gramado. copos com água, baqueta de instrumento musical. Então, só aí já se caracteriza a interdição do estádio. Isto significa que o Santos deverá perder o mano de campo de vários jogos. O campeonato está no fim e o Santos passará por essa dificuldade. O que caracteriza, normalmente, uma equipe para o rebaixamento. Além da fraca condição técnica, há dois fatores que são decisivos. Salário atrasado, e o Santos tem esse problema, e interdição de estádio, perda do mano de campo. Isto aí parece que, com o que aconteceu hoje na Vila Belmiro, o Santos se credenciou. E, desta forma, o Santos está, sim, rebaixado para a próxima temporada. O Santos deu um passo decisivo, hoje, através do seu torcedor, durante todo o campeonato, pelo desempenho da equipe, pelos desacertos da direção. Mas, hoje, o responsável pela situação do Santos, o resultado por tudo aquilo que poderá deixar o Santos ainda numa situação mais difícil na competição, é o seu torcedor. Eu sei que a equipe perdendo, o torcedor perde o equilíbrio, aquela coisa toda. O torcedor estava sem comparecer ao estádio e volta agora e, a qualquer momento, extravasa. Mas não importa. Este comportamento, sendo em época de pandemia, pós-pandemia ou pré-pandemia, ele sempre determinou que a equipe venha a perder o mando dos seus jogos por atirar objetos para dentro. E, cada vez, os tribunais estão mais rigorosos nesse sentido. Por esta razão, eu quero reafirmar. O Campeonato Brasileiro de 2021 já tem dois rebaixados. Falta a confirmação oficial, é claro. A Chapecoense, pela péssima campanha que faz, perdeu a condição de continuar na Série A do Campeonato Brasileiro pela condição técnica. E o Santos perde pela comissão técnica, pela condição da sua direção que atrasa salários e pela condição disciplinar, favorecido pela iniciativa dos seus torcedores, jogando objetos para dentro do campo. E aí, vocês sabem como é. O mando de campo, ele é... A equipe perde o mando de campo e vai jogar num campo neutro, em um outro lugar. E aí, há sempre o desfavorecimento. Claro que há. Um abraço.